Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, é sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Boa Noite Jesus. Juntos, eu e você, vamos buscando o Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite. Por que eu digo isso? Porque aqui no canal Ivan Saraiva 7, aqui no YouTube, existem três mensagens diariamente pra você. Bom dia Jesus, boa noite Jesus e no meio do dia uma mensagem ajudando pessoas que desejam pregar o evangelho. Tenho certeza que você vai gostar demais, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí das notificações pra você ser lembrado de quando os vídeos estão sendo postados. Bom dia Jesus, é seis e quarenta e cinco da manhã, meio dia, meio dia e pouquinho. Nós temos ali as dicas para pregadores, iniciantes e temos a noite aqui, às oito da noite, horário de Brasília e o Boa Noite Jesus. Então vem comigo, venha fazer parte dessa família, é um canal aberto pra todas as pessoas, de todas as crenças, de todas as denominações. Fique comigo aqui até o final desse áudio, porque eu quero fazer uma oração bem especial por você e pela sua família. Hoje, o texto para nós refletirmos está no Salmo 12, só que agora a partir do verso 5. Se você perdeu algum Boa Noite Jesus, tem aqui a playlist inteira com todos os programas, tá bom? Olha só o que diz aqui, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno sete vezes refinadas. Senhor, tu que nos guardará seguro e dessa gente nos protegerá para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. É verdade, a corrupção é exaltada, os ímpios andam de olhos altivos, mas a palavra de Deus no Salmo 12, no verso 5, diz, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Quando Deus se levanta contra esses ímpios, desgraças seguidas ocorrem na vida deles. É por isso que eu e você jamais precisamos invejar um ímpio, jamais. Ah, mas ele tem aquele carro, ele tem essa casa, porque é isso, porque vive viajando, ficam de festas em festas. Não se preocupe. Não se preocupe. Não tenha inveja do ímpio. Quando o Senhor se levanta contra gente má e perversa, gente que é rica através de corrupção, de maldade, você pode ter a certeza de que Deus põe a sua mão. Lembre-se que o diabo ajuda, ajuda a ganhar, mas ele também ajuda a tirar dessas pessoas. Então, o que eu e você podemos e precisamos fazer? É descansar. Olha, eu não sei o que aconteceu durante o seu dia. Você teve vitórias, derrotas, problemas, alegrias. Talvez você tenha sorrido mais, talvez tenha sorrido menos. Eu não sei. esse vídeo aqui, ele é ouvido por tantas pessoas. Eu não sei o que está acontecendo agora na sua vida. Mas você pode ter a certeza de que Deus se levanta a favor daquele que tem necessidades. Deus se levanta. E acredite, Deus está se levantando aí na sua vida. Se você está ouvindo esse áudio é porque Deus queria te dar esse recado. Deus está se levantando na sua vida para poder devolver a você tudo aquilo que lhe roubaram. Então, confie, amigo. Confie, minha amiga. Sabe, não se deixe esmorecer. Não se deprima. Confie no Senhor Jesus que está aí ao seu lado. Ama você. E agora você vai dormir. Você vai descansar em Jesus. Amanhã é um outro dia e neste próximo dia você verá a mão de Deus agindo em teu favor. Tenha essa certeza na alma. E não deixe que nada nem ninguém tire essa esperança de você. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor se levanta para ajudar aqueles que precisam. Obrigado porque toda maldade dos homens maus não ficará sem retribuição. Obrigado porque o Senhor é justo, verdadeiro. Obrigado porque o Senhor é honesto conosco e jamais nos desampara. Pai, abençoe cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Proteja cada uma dessas pessoas. Fortaleça a fé de cada uma e que amanhã nós tenhamos um dia feliz na tua companhia. Em nome e por amor de Jesus. Amém.